Música Então, esse é o proibido, você me dá sofrer E depois da bebê, outra pessoa é mágica Ah, então, não acredito que eu sou loucita Eu sou uma música mágica Então, se eu não me normal, não se eu morro Eu sou uma mídia, que eu não sei como ela Foi um boiço de Deus, foi um boiço de Deus E agora eu vou te apagar com um pedaço de bondade Mas o pobre é a vitalidade, mas eu penso que é Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL